Caminhada ecológica Aqui no sítio da padroeira Do seu Ângelo José da Silva No Maitá Já estamos aqui no Ribeirão Maitá Como em outras oportunidades Cachoeirinha Estou mais ou menos na cabeça do Da jararaca Pessoal descendo aí O Neemias Pessoal tirando foto Filho do seu Ângelo Como guia Aqui Neemias e Novo e o amigo Professor em português É isso? Português de novo Tá bom Essas pedras aqui Não são pedras sabão Então não escorregam O pessoal continua descendo Eita O pessoal com camisetas vermelhas São de grupos de caminhada Então vem de longe Maringá Carana Mandaguari Bom sucesso Marumbi Jandar do Sul Sarandi E Murmurar das águas Tchau 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 Tchau